Fala galera de churras, tudo bem com vocês? O que tem para hoje? Carne de onça! Vamos nessa Robinho! Deixa eu me apresentar, eu sou o Douglas Miguel do canal de churras e hoje eu vou trazer uma receita sensacional que é uma receita aqui da nossa região, região de Curitiba, região metropolitana, carne de onça. Se você mora em outra região, você pergunta, carne de onça? Eu vim lá do norte do Paraná, né Robinho? Eu vim lá do norte do Paraná, eu cheguei aqui em 2007, mais ou menos ali 14, 15 anos. Eu cheguei e vim escrito assim, carne de onça, sabe que eles matam a onça para comer? Não, não, né? É o seguinte, carne de onça, por que carne de onça? Ó, filma aqui Robinho, essa aqui é uma carne moída, tá? Fresquinha, ó, ela tá sensacional, vermelhinha, você vê aqui ó, não tem gordura. Então, por que chama carne de onça? Porque é o seguinte, a carne de onça ela é crua, tá? A carne é crua. Então, a gente coloca vários temperos, uns temperos assim, fortes. Ele vai cebola, ele vai alho e cebolinha. Também vai azeite, pimenta do reino e o do de churras vai páprica picante e tempero baiano. Ô Douglas, eu vou comer carne crua? Vai sim, comer carne crua com aquele tempero. Mas, ela vem sozinha? Não, eu vou servir no pão integral. Aqui em Curitiba ou região, eles servem numa broa, pode ser no pão integral, pode ser num pão normal mesmo. Vamos pro preparo? Primeira coisa, a nossa carne moída tem mais ou menos aqui 700 gramas, tá bom? Eu separei essas duas colheres aqui, a nossa mão fica quente, né? A temperatura da mão é quente. Então, a carne moída aqui, ela tá geladinha. Então, pra não interferir em nada, na nossa temperatura, nós vamos usar a colher, tá? Então, nós vamos colocar aqui nesse prato, mais ou menos 700 gramas de carne moída. Vamos colocar agora um pouquinho de cebola. Aqui tem o alho da vó do Robinho, uma colherzinha de chá, tá jóia? Um pouquinho só de cebolinha. Sal. Por que carne de onça? Porque é o seguinte, tem cebola que é forte, tem o alho aqui que é bem forte, né? E a cebolinha também. Então, quando você come isso aqui, tem um tempero forte, então, por que chama carne de onça? Assim, com bafo de onça. A mãe da gente sempre falava, né? Ô, Fih, você tá com bafo de onça, né? É isso aí, por isso tem bafo de onça. Pimenta do reino. Uma pimenta do reino, pra ficar bem temperadinha. Fazendo um adendo aqui, como a gente vai comer essa carne crua, tá? Então, tem que ser uma carne de procedência, gente. Uma carne com a qual você pode confiar, sem gordura, tá? Eu quero indicar um lugar sensacional pra você comprar carne. Caso de carne premiato. Lá ele tem essas carnes aqui, ó, fresquinhas, tá bom? Qual carne que eu posso moer pra fazer essa carne de onça? Patinho, que não tem muita gordura. Pode fazer filé mignon, também posta vermelha. Pode tirar aquela gordura que tem em cima e fazer essa carne de onça, tá? Ó, vai mexendo com a colher. E eu não tô mexendo com a mão, porque a temperatura da mão, se você pega na sua mão agora, ela tá quente, né? Então, vai interferir na nossa carne. Vamos colocar um pouquinho de azeite. Ó, Robinho, sabe aquela galera que reclama daquele mal passado que a gente faz? Não sei. Agora é meloprene. Agora vamos fazer carne crua pra essa galera aí. Mas, ó, fica sensacional. Faz essa receita em casa aí, ó. O que que eu vou colocar agora? Robinho, o que que é isso aqui, Robinho? É... Tempero baiano. Tempero baiano, vamos lá. Um pouquinho de pimenta calabresa. Páprica picante. Gente, a nossa carne está pronta. O que que eu vou fazer? Agora eu vou ajeitar ela aqui, ó. Pra ficar bonitinho, né, Robinho? Ó que bonito ficou esse prato aqui. Nós vamos colocar mais um pouquinho de sal aqui em cima. Mais um pouquinho de pimenta moída na hora. Mais um pouquinho de azeite. A nossa cebolinha cortadinha. Aí, galera, o nosso prato está quase finalizado. Faltou aqui um pouquinho de azeite só. Vamos pegar o nosso pratinho aqui. Deixei separadinho aqui. Nós vamos pegar a costa. Pode fazer o seguinte. Pode cortar aqui, ó. O tamanho do pão. Pode pegar aqui o pão, Robinho. Pode colocar mais um fiozinho de azeite no pão aqui. Vem com a carninha de onça aqui, ó. Essa mostarda aqui é uma mostarda escura, tá? Carne de onça chama mostarda escura. Então, você pode pegar uma mostarda escura, comprar uma mostarda escura excelente de qualidade. Pode colocar aqui, ó. Robinho, quer fazer mais um? Vamos lá. Então tá bom. Vamos pegar mais um pão aqui. Vamos montar o prato agora? Separa. Ó, cebolinha. Opa, caiu até no chão aqui, mas hoje eu tô bom, hein? Um azeitinho. E uma mostarda. Robinho, chegou a melhor hora. Hora de, ó, experimentar. Você pode servir assim para os seus convidados, ou numa torradinha, ou você pode já cortar já os pãozinhos e colocar a carne de onça em cima. Eu vou servir assim, e agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar, ó. Posso cortar até com a colher mesmo, ó. Tá bom? Filma aqui, Robinho, ó. Cortando. Ó. Tá vendo? Sensacional. Carne de onça. Ó. Hum. Bom show de bola. Gente, se você gostou dessa receita, deixa o seu joinha. Estamos também, Robinho, no Instagram, arroba de churras oficial. Compartilhe os meus vídeos com os seus amigos, você vai ajudar o de churras a crescer e fazer receitas maravilhosas para vocês. Esta foi a nossa receita de hoje, Robinho. Carne de onça. Por que carne de onça, Robinho? É o bapho do dragão. É o bapho de onça. Mas, ó, fica sensacional. Gente, Deus abençoe vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.